O uso do anticoncepcional, ele é uma maneira de evitar a gestação não desejada, mas às vezes pode estar mascarando algumas situações de fertilidade que a gente precisa entender. Sempre utilizamos o anticoncepcional como uma maneira de evitar a gestação não desejada ou em alguns casos que não necessariamente é o mais correto, quando temos ciclo muito irregular ou algumas alterações hormonais. Uma das doenças muito frequentes pelas quais você recebe a prescrição do anticoncepcional é a endometriose. Mas a endometriose é uma doença que, claro, quando temos o uso do anticoncepcional específico pode ter um pouquinho de melhora, mas em outros casos, se o anticoncepcional ele não é específico, nós teremos um adeamento do momento da gravidez e a endometriose ela é progressiva. Se você está nesses pontos com ou usa ele por alterações do teu ciclo menstrual ou porque tem, por exemplo, ovário micropolicístico, sugerimos buscar um especialista para que ele consiga melhorar essas situações e não necessariamente com o uso do anticoncepcional. Mas já se teu objetivo é evitar a gravidez, o anticoncepcional, ele sim é muito bom. Mas aqui é onde nós podemos ter algumas dificuldades. Quando utilizamos ele de maneira contínua ou até com pausas mensais que você menstrua, pode estar acontecendo que hormonalmente teu corpo vai mudando e teu ciclo real, ou seja, sem o anticoncepcional, ele não seja tão regular como você está pensando durante o uso. Sabemos que qualquer mulher, até aquela que já entrou na menopausa, se utiliza um anticoncepcional cíclico, ou seja, todos os meses ela teria uma pequena pausa para menstruar, ela irá menstruar ainda na menopausa. Será que você, com 35, 36 anos, usando o anticoncepcional, não pode estar mascarando alguma situação? Bom, aqui é o ponto que realmente é importante quando eu vejo minhas pacientes chegando com 36, 37, com o uso do anticoncepcional de maneira contínua, com alterações muito importantes nos níveis hormonais. Se você tem mais de 32, 33 anos, ainda não deseja engravidar e você utiliza o anticoncepcional de maneira contínua, é importante discutir com tua ginecologista ou visitar um especialista em fertilidade para podermos fazer uma pequena pausa de 30, 60 dias, avaliar teu perfil hormonal para entender realmente qual é tua reserva ovariana, como estão teus níveis hormonais e qual é teu possível futuro reprodutivo. Muitas vezes estamos numa fase na qual nem pensamos em gravidez ainda, mas quando a gente pensar, talvez em 2, 3, 4 anos, nossa reserva ovariana, ou seja, a quantidade de folículos pode ter diminuído e o tempo diminui, além da quantidade, também a qualidade. Se você é usuário de anticoncepcional e deseja formar uma família no futuro, eu sempre sugiro fazer uma avaliação aos 30 anos, fazer a pequena pausa, avaliar teus níveis hormonais, avaliar tua reserva ovariana, ou aos 35 anos, novamente, uma pequena pausa, consultar a ginecologista, avaliar teus níveis hormonais, tua reserva ovariana, e se for necessário, congelar os óvulos para preservar tua fertilidade a futuro. Qual é o melhor momento para você preservar essa fertilidade entre os 30 e os 35 anos? Claro que, podemos fazer isso depois? Podemos, mas quanto mais tempo eu espero, menor a quantidade, menor a qualidade, e em algumas situações, chegar 1 ano, 2 anos, 3 anos antes, pode fazer uma diferença muito grande. Hoje vemos uma quantidade de mulheres com baixa reserva ovariana aumentando cada dia. Provavelmente associado à poluição, provavelmente associado aos hábitos alimentares, provavelmente associado a todos os hábitos de vida, e o uso de tóxicos, e a poluição normal das grandes cidades onde a gente mora. Este ponto fica mascarado quando você usa o anticoncepcional de maneira contínua, porque teus níveis hormonais estarão sempre bem reguladinhos. Mas será que são teus ou são do comprimido? Eles são níveis mascarados pelo comprimido. Então, muito importante saber que o anticoncepcional não preserva a tua reserva ovariana, não preserva a quantidade de folículos, porque eles continuam sendo gastos, só que você não aproveita eles. Então, sim, suspender durante 30 a 60 dias. Claro, se proteger nas relações de possíveis infecções e gravidez não desejada com outros métodos anticonceptivos, mas fazer essa pausa durante 30 a 60 dias, avaliar teus níveis hormonais, ver tua reserva ovariana, isto o teu ginecologista geral pode fazer isto, ou consultar um especialista e discutir a possibilidade de preservação da fertilidade, porque agiar essa gravidez, ou agiar o momento de aproveitar teu potencial de fertilidade com o anticoncepcional, pode ser um ponto negativo no futuro reprodutivo. Obrigado.